Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para vocês. Estou aqui na loja da Sueli, a banca da Sueli, aqui na Feira do Atesanato. Sueli, primeiramente, desejar você o Feliz Dia das Mães, você trabalhando aí com o bebê no colo e lutando, querendo ganhar o pão de cada dia, né? Isso, isso mesmo. Estamos aqui, né, divulgando pela segunda vez. O ano passado estive aqui também, né? E agora retornando de novo, tentando aí, né? Divulgando o trabalho. E é isso. Sua expectativa é você vender bastante? Vender bastante, aproveitar aí o Dia das Mães, né? A mamãe vem cá, compra um chinelo para ela, compra um laço, né, para a criança também, para dar de presente, presentear aí. Estamos aí, né? Deus abençoe que dê certo para todos nós que estamos aqui na luta, né? Ela é mãe, né? E você tem mãe também e é mãe também, né? Porque pai e mãe é a mesma coisa. Qual que é o presente que vai dar para o Dia das Mães? Duas mães? Tem muitas opções, viu? Tem muitas opções. Ainda tem que escolher ainda. Vai escolher? Vai escolher. Qual que é o presente? Pode contar um para a mamãe? Vou comprar para a minha mãe e o dela já até comprei. Ela só não sabe ainda. Tá certo. Felicidade, bom trabalho para vocês, irmão. Muito obrigado. Tchau.